Salve galera, aqui o Glox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox. Hoje aqui novamente com o Bloxfruits e galera, nesse vídeo vai ser uma batalha das espadas aqui no Bloxfruits. No caso, a nova espada que foi adicionada a Coco, que é baseada na Kikoko, né? É uma paródia aqui no Bloxfruits, da espada do Lau, beleza? Versus a Dark Blade, que é a paródia da Yoro, beleza? Eu tô aqui hoje na conta do Oi, ele sempre me ajuda aí com os vídeos, me emprestando a conta dele, ajudando o pai. Ele me emprestou a conta dele aqui pra utilizar a Dark Blade e eu tô ali com o Goxie, que sou eu, mas não é eu. Enfim, tem uma pessoa na minha conta, que é, se não me engano, o Aleph, ele tá usando a minha conta porque eu consegui finalmente a Coco, a Kikoko, como você quiser chamar. Eu fiz um vídeo ensinando como você consegue pegar essas novas espadas do Lau, tanto o chapéu, tanto a espada, beleza? Passo a passo inteirinho, então vai lá e assiste, é um dos últimos vídeos que você não vai se arrepender, você que é novo e quiser saber como que funciona, beleza? Como que funciona esse update novo, update 10 que saiu há pouco tempo, belezinha? Bom, antes de começar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho que é muito importante. E outra coisa, me segue em todas as redes sociais, tá passando na tela, na descrição tem o link pra você me seguir, beleza? Vale lembrar que essa batalha não vai decidir nada, é uma batalha, tipo, assim, depende bastante, depende de maestria, depende de habilidade de jogo com a espada e tudo mais. Eu, por exemplo, usei fruta a minha vida inteira aqui no Blocks e, cara, é a primeira vez que eu tô utilizando espada, tá certo? Eu até troquei, a minha conta tá espada dessa vez. Então, velho, tipo, eu não sei se eu vou ir muito bem, tranquilo? Então, não levem isso aqui como decisão, tipo, absoluta, mas dá pra ter uma noção do nível de poder, beleza? Bom, deixa eu falar comigo aqui, melhor de três, vou falar as regras, é bom que eu falo as regras pra vocês também, melhor de três, vale buço e quem? Não vale raça, não vale usar o poder da raça, nem ganha, tranquilo? Então, vamos lá, então, ativa aqui o haki do armamento, o buço, o haki, haki da observação e vamos que vamos, vamos que bora, que agora o negócio vai ficar louco, o negócio vai ficar louco, melhor de trêszão, tranquilo? Vamos ver como é que vai ser. Aqui não tem as paradas, tranquilo, aqui também não tem a live, que eu peguei marinheiro pra isso mesmo. Então, vamos lá, três, dois, um e gol, vambora, vamos ver como é que vai ser essa parada. Lembrando que a Coco já tá no máximo, tranquilo? Eita, já deu aquela desviada, calma lá, toma. Eita, desviou também com o haki da observação, o haki da observação ajuda pra caramba e não vale usar fruta, nem vale usar estilo de luta. Eu não avisei, espero que ele não utilize, caso ele utilize, a gente para a luta pra avisar isso. Tranquilo? Dá pra ver que a Dark Blade, ela é bem mais fácil de utilizar, até porque eu já desbloqueei a Coco e eu sei que um dos ataques tem que mirar, cara. Se você não mirar, você não acerta, e esse aqui é bem mais de boa de acertar, tá ligado? Tipo, bem mais tranquilo. O que tá salvando ele até agora é o haki da observação, mas dá pra ver que em questão de movimentação é bem mais cômodo utilizar a Ioro, cara. A Ioro é bem mais cômodo de se utilizar. Tranquilo? O haki da observação salvou de novo, não sei nem se foi uma boa ideia. Eita, pegou em cheio agora, hein? Pegou em cheio o ataque dele. Quando pega, dá bastante dano. E vale lembrar que a minha conta tá no máximo, diferente da conta do Oi. A conta do Oi não tá no nível máximo, fechou? Opa! Decredibre. Calma lá. Tranquilo, não sei se pegou esse ataque. Ai, olha só. No momento que eu paro pra usar esse 1000 slices, é o momento que ele pode usar a melhor habilidade da Coco, beleza? Tranquilo, pegou esse. Esse aqui pegou também. É um bom combo utilizar o Z depois do X. Calma lá. A gente não pode utilizar a habilidade final da raça, mas a gente pode usar, tipo, do benefício, né? Que é, tipo, pular alto. Se ele quiser cair na água, ele pode cair. Tá tranquilo, já que eu sou fish. Então, toma. Tranquilo. É, mano, não tem como. Ai, ouro. É muito da boa, cara. É muito da boa. Ih! Peraí, eu ganhei alguma coisa aqui, né? Marine Cap? Ué! Eu ganhei alguma coisa? Eu matei... É, ele é um pirata. Mano, espero não ter perdido nada da minha conta. Tá, beleza. Eu ganhei o chapéu da marinha, provavelmente, por ter matado um pirata. Boa. 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 Tudo bem. Interessante. Foi um combate interessante. E dá pra ver que a Coco não é a mais forte. Dá pra ver claramente nesse PVP que a Coco não foi uma espada feita pra PVP. Vale lembrar aqui, aquilo que eu falei. Tipo, não é pra levar a sério. Ele não é pra se basear nesse combate como resultado absoluto do negócio. Mas é a Ioro, mano. É a espada paga. É a Dark Blade, não sei o que e tudo mais. É a espada, né, mano? Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser o segundo combate. Vamos lá. Let's go! 3, 2, 1 e go! Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como que vai ser. Vamos lá. Lembrando que um ponto fraco da Dark Blade é esse 1000 Slice. Se ele for esperto, ele utiliza a parada que mira quando eu fico parado usando essa habilidade. Beleza. Aqui da observação deu aquela moral pra ele. Tranquilo. Interessante. O combate tá legal. O problema da Coco tem que mirar demais, cara. É esse o problema. Você tem que mirar muito pra usar as habilidades. Tem que mirar demais. Tem que mirar muito. Olha, tá vendo? Aquela habilidade ali, o X, tem que mirar demais, cara. Não deveria ser tão desse jeito. A Dark Blade pega e já era, mano. É muito de boa. Muito tranquilo. Porque são ataques que, tipo, são... Pega uma área muito grande, tá ligado? Olha só. É uma área muito grande. Embora o Z não tenha um alcance muito alto. O Z não tem um alcance muito alto. Mas a área é muito grande. Principalmente o X. O X tem um alcance insano, cara. Tem um alcance insano. Mano, esse aqui é muito forte. Não tem como. Não tem como, cara. E lembrando, o meu personagem, ele já tem a vida máxima. Ele já tem... Energy máxima. Espada também no máximo. E mesmo assim, não tem como, velho. É muito poder. É muito forte a Dark Blade. A Dark Blade é a espada paga, como eu falei, né? Ela tem que ser realmente mais forte. Porque senão não vale a pena. Tá ligado? Não vale a pena eu comprar a espada que vale dinheiro real. Vale moeda de verdade. Vale o real, né? Tipo, o nome da moeda, da nossa moeda é real. E pra poder... Aliás, tipo, não adianta eu comprar pra ter um negócio fraco. Ela tem que ser a mais forte realmente. E, tipo, imagina se tivesse vindo mesmo uma Yoro V3, né? Quem sabe no próximo update, vem. Esse aqui acabou não vindo. A True Dark Blade. Imagina se tivesse viesse. Dá pra ver que ia ser bem desbalanceado. Ia ser bem forte. Tranquilo? Bom, calma lá. A gente tem que finalizar aqui. É muito forte. Não tem como. Não tem como, velho. É muito poder. A espada é muito boa. É muito boa. Mas, como eu falei, nada que se baseie em nada. Beleza? Eu posso estar indo um pouco melhor. Ele pode ser um pouco ruim. Ou vice-versa. Acontece. Ninguém aqui é profissional, tá ligado? Ninguém aqui dedica a vida ao Blocks Fruits. Então, calma lá. E vamos ver se eu finalizo com esse. O raque da observação salvou de novo. Tranquilo. Mano, esse chapéu da marinha aqui. Eita. Quase que pegou. Quase que pegou, é. É aquilo que eu falei. É muito mais cômodo usar a Dark Blade, mano. Ela é muito mais... Como é que fala? Dá muito mais mobilidade. Tá ligado? Ela te proporciona muito mais mobilidade do que a coco que você tem que ficar mirando, sabe? Olha só. Tipo, eu tenho que mirar direito. Se você não mirar certo, você não acerta, cara. É complicado. Já foi. É... Mano, é tenso. É realmente tenso. E eu tô perdendo... Eu tô perdendo um bounty. Eu tô vendo isso. Eu tô vendo um bounty. Vamos agora? Pode falar. Pegou... Não, eu fui conversando com vocês. Vamos um... Vale tudo agora. Vamos fazer um vale tudo? Valendo... Porque... Vamos ver. Vamos ver quem vai sair melhor no PVP. Vamos ver. Eu vou... Agora vai poder valer super-humano. Vai valer espada. Vai valer arma. Vai valer tudo. Melhor de um. KKK. SS1. Porque por algum motivo fica coisa. Então vamos lá. Melhor de um mesmo. Chega aí. E vamos fazer um valendo tudo. Valendo super-humano. Valendo a Yoro. Valendo chapéu. Vamos ver como é que vai ser a parada, cara. Eu tô curioso. É muito forte. Não adianta. Tipo... É como eu falei. A espada paga. Ela tem que ser forte. Se a espada paga não for forte. Não compensa você comprar. Então eles... É o capital, velho. Tipo... Eles tem que deixar o negócio pago mais forte. Pra ter mais gente comprando. Tipo... Não comprar só por ser nome. Por ser do Mihawk. Melhor espadachim. Não sei o que. Comprar. Pra ser um negócio que vai te trazer benefícios. Tá certo? Então vamos lá. 3... 2... 1... E... Gol. Agora vale tudo de verdade. Agora vale tudo. Vamos lá. Tranquilo. Tranquilo. Usei das paradas tudo agora. Ai. Calma lá. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Tranquilo. Tranquilo. Eita. Acertou. Me acertou. Beleza. Cadê? Eu sei que eu tô... Eu tô saindo prejuízo da minha conta, velho. Minha conta tá ali perdendo bounty. Perdendo tudo. Já era, mano. Não tem como. Combinar. Ioro. Combinar. Super humano. Não tem como. Aí Ioro continua sendo a mais forte. GG. Boa. Boa. Tranquilo. Tranquilo. Jogou bem. Good play. Como é que faz? O que significa GG mesmo? Good game. Acho que é que deve ser isso. Mas enfim. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou. Já sabe. Deixa o seu like aí embaixo. Que é muito importante. E nos vemos no próximo. Belezinha? Foi sucesso da Ioro. A Ioro continua sendo a rainha. O rei. Eu não sei. Aqui do game. Nos vemos no próximo vídeo. Quem sabe um True Triple Catana versus Kikoko. O que você acha? Comenta aí se você quer. Beleza? Valeu. Valeu. Fui.